Fala galera, beleza? E eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais uma nova série do canal O Mine de Férias Juntos com o Druma Hello galerinha do YouTube Tamo aqui para mais uma série nova Quem diria uma série nova com nós dois novamente É, ó, delete Dessa vez a gente tá no mapa hardcore Olha a nossa vida aqui embaixo Mano, eu perdi metade da vida caindo ali Não tem problema, é que ela regenera, mas é o seguinte O Minecraft é por padrão travado no hard A gente não tem como, ó, vou clicar aqui Não tem como mudar E é o seguinte, se morrer, acabou a série Acabou a série, mas... Não consegue, né? Então vamos tentar jogar com cuidado Porque eu quero que saia um episódio no meu canal também, véi E, ó, bom falar, bom falar Eu quero que todo mundo que tá nesse vídeo Dá agora na descrição o primeiro link E clica em inscrever-se e ativa o sininho É o canal do Deletinho Essa série é junto com ele aqui, meu amigão Delet Então vai estar sendo um episódio no meu canal Um no meu, um no dele Então se você quer assistir, tem que se inscrever nos dois canais, beleza? Porque se você assistir só o meu canal ou só o dele Você vai ficar perdido, né, Deletinho? Caraca, perdi não Pra ficar fácil pra vocês, galera Pra dar pra você o seguinte A gente vai deixar uma playlist certinha Então sempre que você for acompanhar a série Entra pela playlist que vai estar certinho Você não precisa ficar migrando de canal pra canal É só você entrar na playlist e dar o play Ó, a minha descrição vai estar assim A primeira linha é meu Instagram A segunda é o canal do Delet Cliquem no link do canal do Deletinho Se inscrevam, ativem o sininho E o terceiro link vai ser a playlist Pra quem quiser ver a série toda, ok? Tô fazendo o meu chanzão, hein? Olha, Tirei O povo entendeu, o povo não é burro não, véi Me ajuda a catar madeira aqui Que eu tô morrendo de fome já, véi O meu plano era ficar enrolando Pra você pegar sozinho, né? E, ô Delet? Fala, fala, meu anjo Eu tava pensando aqui E se a gente fizesse uma casa na árvore? Boa, LG Boa, boa Gostei, mano A gente vai se proteger dos bichos lá de baixo Tem porco aqui E a parada é o seguinte Eu vou catar madeira já Pra me fazer uma espadinha E matar esse porco aqui Porque é comida, né, véi? Porque eu não tô a fim de... É? Cadê minha espada? Ah, que susto, véi O que aconteceu? Espada virou gaveto Mas depois virou de novo Sério? Já faz a picareta aí Deixa eu pegar a pedra Pô, que da hora, mano Hardcore em dois aqui, ó Vai lá, vai lá Pega lá Deixa eu te falar Tipo, eu jogo bastante hardcore Mas, tipo, quando eu jogo Eu faço uma livezinha jogando um pouco Eu nunca peguei um mapa hardcore Pra jogar, jogar, jogar Por vários dias Tipo, eu nunca joguei por mais de, sei lá Três horas no mapa A gente vai ter que tomar cuidado, LG Bora fazer durar Bora fazer durar isso aqui, viu? Eu acho Sabe aquele gringo lá O Fusa que fala, né? O cara tem um mapa de hardcore Que durou quatro anos Até o Minecraft O Minecraft, Minecraft A empresa do jogo A Mojang Colocou o nome dele na... Sabe quando você abre o Minecraft Lá na tela de início Fica uma mensaginha amarela embaixo Colocaram que ele teve Uma boa jornada, sabia? Nossa, que dá Imagina o Minecraft homenageando o cara, velho Que da hora Imagina a gente um dia Vamos fazer o seguinte Galera, deixa nos comentários Esse gringo aí Ele conseguiu durar cinco anos No mapa hardcore dele Foi cinco? Caraca Cinco anos Então deixa nos comentários Quanto tempo vocês acham Que eu e a LG duram nesse mapa aqui, velho Eu chuto três episódios Se a gente conseguir durar um mês Eu já tô feliz, viu? Vou ter que concordar, hein? Dá pedra aí, safadinho Nossa, o Minecraft O Minecraft fez um barulhão Deu uma boa medo Ó, eu vou fazer... Toma aqui pra você Vou fazer nossas ferramentas básicas, ok? Tem mais porco ali Vou pegar Vai pegando aí Que eu vou fazer as ferramentas pra gente, ok? Vem cá, porcaiada, safado Vai virar tudo bacon Pode ser Deletinho Vem LG, chega aí pra você ver Tem um porco preto aqui, velho Ele caiu no petróleo Vem cá ver, vem cá ver Mas... Ué, como assim porco preto? Ah, tá com a cesturinha Que faz variação de mob, né? Que fofo Isso, é bonitão, velho Pera, não mata ele não Deixa eu ver, ele Para quieto Parece você Quando anda descalço a sua casa E o pé preto e tudo isso É isso aí, meu É, manda descalço mesmo Tá achando ruim Me dá um chinho Tá achando ruim Me dá um chinho Uh, é, vocês ficam criticando Que eu tenho uma pantufa de tubarão, né? Boa, LG Ó, já fiz umas coisas boas aqui, viu? Tá Ô, LG Pode que não é vai, velho Pode que não é vai A gente já vai fazer a casa já No primeiro episódio O que não vai fazer aí? Vamos achar um lugar Pra fazer uma casa provisória Porque pra fazer uma casa de árvore A gente não tem os recursos ainda, né? Que você acha? Pra lá tem comida, então, ó O que você acha? Pra lá tem comida e é aberto Ó, do lobo Tá, então vamos pra lá Ver se acha algum lugar legal Pode ser? Uh, tem um lobo aqui, velho Mas não tem osso, né? Ô, duvido se eu bater nele Tá no hardcore, hein? Tem que ser com a mão, vai Se eu bater nele, eu vou ter que matar Aí já é com você, vai Você quer que eu sacrifique o lobinho mesmo, vai? O meu plano é o lobinho matar você E eu jogar sozinho, né? Mas você que sabe Nossa, o que ele tirou? Metade da minha vida, LG Vem, até o lobo dá mais dano aqui, velho Ih, tem mais lobo ali Sai daí, sai daí, sai daí Sai daí, não, vamos morrer não Calma, olha as vacas dessa textura Que bonita Bonito, né, velho Olha aqui, ó Pega a comida aí Olha aqui, comida é nossa prioridade, tá? Comida em casa, tá? É, realmente Porque se ficar de noite A gente tá ferrado no hardcore ainda Mas sem armadura, né? Ó, achei uma ovelha ali Já vamos pegar ela aqui Delete, delete Não, não dá, não dá Gente, eu tô falando aqui com o Delete Sem gravar Que eu achei ferro Eu perguntei se você acha Que era uma boa pegar já Só que eu achei Para de ficar jogando sem gravar Eu sou ordinário nenhum Tenho que gravar tudo Foi mal É que eu tenho mania De parar de gravar Por causa que Eu não sei Eu tenho medo de ficar com... Delete, tá de noite Tá lógico Isso aqui é o quê? Vamos fazer um buraco na montanha ali, ó Rápido, vem, vem, vem Tá, mas eu não tenho lã pra gente dormir Nossa, o tanto de vaca ali, velho Procura lã, procura lã, procura lã Eu tô com fome, velho A gente precisa de ovelha, Delete Desculpa Ai Relaxa, relaxa Tudo sob controle LG, dá seu esqueleto ali na frente Relaxa, vamos pra caverna Vamos pra caverna Aqui, vamos aqui, vamos aqui Aqui, 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 ó Esquece isso aqui, LG A gente passa a noite inteira em claro mesmo, velho É, entra aqui Pelo menos tem tocha Já entra aqui Faz a crafting table A porta e faz tudo já, rápido Não tem madeira, LG Não tem madeira, ó Vai assim mesmo Toma Tá no chão, tá no chão Tá, ó Vou colocar a crafting table aqui, né Eu ia colocar aí, mas você tá aí E faz a fornalhinha já Você que tem pedra Eu vou abrir no buraco aqui, pode ser? Pode ser Ó, eu já tô pegando um montão de bloco aqui também Pra gente começar a fazer a próxima casa já também, né É bom ter tudo decorado já, bonitinho Cara, eu tô empolgado pra nós fazer a nossa casinha na árvore, LG Nós vai, tipo, viver como Tarzan Vamos lá O que você acha da gente trazer o Jonas pra cá também? Uhul, gostei da ideia, velho Gostei Ô, e se a gente fizer Não, não, não E se a gente fizer Algum amigo do Jonas Tipo, a versão de férias dele Tipo, ó Tem o Jonas e daí pode ter outro amigo dele Dá pra fazer uma família louca, né Gostei, gostei Mas que bloco poderia ser? Hum, não sei, ó Pessoal, comenta um bloco aí Tem que ser legal, né E fala um nome, fala um nome, hein Tem que ser um nome legal Tipo, ó Tem o Jonas Então faz o Joaquim Eu não queria dizer nada, não Mas eu acho que tá na hora A gente criar uma versão feminina aí De algum bloquinho aí, hein Ó, ó A minha regra é o seguinte, mano Tem que começar O nome tem que começar com a letra J Tem que ser tudo com J O que você acha de tudo ter a letra J no nome, Adelete? Achei da hora, mano Só que tem que ser fêmea Tem que ser fêmea É, tem vários nomes de mulher Tem Jasmine Joaquina Janela Joana Joana Tem Janela Gertrudes É legal que eu não sei nem o nome Deve ter os nomes legal Tem Jorginho O que? O que foi? O que você tá rindo aí? Tô rindo de seus nomes, Adelete Tem Jabuticaba Só tem nome, ó Gente, a praia é o seguinte, véi Hoje, ainda hoje Vai tá saindo a parte 2 Lá no meu canal Galera, então se inscreve lá no meu canal Que vai sair 2 episódios Em um único dia, tá ligado? É, ó Vai funcionar assim, ó Um dia vai ficar no meu canal Outro dia no Delete Um dia no meu canal Outro dia no Delete Assim vocês tem tempo de assistir Todas as outras séries dos nossos canais Que são bem legais E vocês também tem tempo De ver essa série aqui Todo dia Que vai ser uma série muito boa Pras férias E também, Delete Você sabe uma coisa legal? Eu sei que você comentou Mas eu queria lembrar que Hoje como o meu primeiro dia Vai ter saindo vídeo No canal de nós dois Só pra comemorar aqui Pra começar bem, né? É, é, é Um pouco pergunta Tá, mas por que tem que sair No canal separado, né? Porque é a parada do seguinte, galera Quando duas pessoas se juntam Pra fazer uma única série Dá pra postar todo dia, tá ligado? Porque, tipo, a gente reveza Uma vez no seu canal Outra vez no meu Então, tipo, dá pra sair vídeo Todo dia, véi Pra vocês, mano Porque, assim, o Delete Edita os vídeos dele Eu tenho o meu editor Mas, tipo, tudo tem horário Então não dá pra fazer todo dia Ainda mais porque, tipo, Eles têm que postar vídeo Pro meu canal e eu pro dele Daí se ficar gravando só pro dele Fica sem o meu Se ficar só pro meu Fica sem o dele Então, assim, a gente consegue Ter vídeo pra todo mundo Todo dia e junto Que é o mais legal, né, Delete? Olha que da hora aí, ó Tá assando carne aí, ali, gente Deixa eu sair aqui fora Pra mim ver como tá as coisas aqui Ah, tem Creeper Olha, gente, não tá muito Cheio de bicho, não Ah, tá sim, véi Deixa eu ver Deixa eu colocar uma rocha aqui Nessa casa depois Você fez uma coisinha de couro Eu vou fazer uma botinha, então Toma aqui, toma um couro aqui pra você Só não faz capacete Só não faz capacete Ó, verdade, gente Nem comentou, né Vem cá, Delete Calma aí, vem cá, vem cá Não, tira a armadura Ih, verdade Ah, gente, tá com a skinzinha De feras, ó O chapéuzinho de pagodinho De palha Ó, tamo com a tanguinha de Tarzana, Delete Vai, vai cantar seu salta samba aí, vai Me falar A gente canta todo dia na Caos Múscula Canta alguma logo? Nossa, pior que você me fez esquecer, véi Fica aí na minha cabeça Não, é todo dia, não O Delete Ah, sei lá o quê Eu tava lá respirando Daí eu e o porquinho Você nem idiota cantando toda hora Ah, isso aí, isso aí Tá com a vergonha, né Ó, Delete Eu acho que... Eu vou matar o esqueleto Tá no hardcore, mas eu mato Tem um burrinho ali, véi Tem um burrinho Cuidado, LG Ô, eu só queria lembrar que tá no hardcore, tá? Tá, eu acho que eu tô tudo sob o controle Só que eu só quero ver se eu acho ovelha aqui, véi Volta pra cá, mano Espera ficar de dia, mano Tá no hardcore Eu não quero uma série de episódios Eu sou... Tem um monte de ovelha ali, LG Tem um monte de ovelha Eu vou conseguir, eu vou conseguir Eu vou com você, eu vou com você Cadê você? Tô aqui Cadê você, Cadê você, Delete Mano, eu me perdi, LG Eu não tô te vendo Calma aí, LG Eu sei pra onde como que volta Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Difícil, mano E a tensão, tipo Pô, se morrer perde o mundo, véi Então, eu tô com medo Vou pegar essas canadinha de açúcar aqui Não vou pegar inteiro Vou pegar só um pedacinho aqui, ó Tá, com essas ovelhas aqui já dá pra fazer cama, LG Já, mata, mata, mata Mata essa branca aqui Que a outra gente não tem a... Ai, quantas lãs você tem? Um monte Vamos, vamos embora pra casa, véi Lá é a moção vicioso Tem que ter pelo menos cinco Eu tenho uma aqui Eu tô com seis, tô com seis Perfeito, então, vamos embora Não pega nem essas comidas aqui Deixa tudo pra trás Delete, eu não me aguento Tive que pegar quatro areia Eu gosto de areia Eu vou bater nele Eu aqui, eu aqui, eu aqui Ó, dá pra ver a nossa casa ali já pelo menos O zumbi tá louco girando, mano Ó, o lugar tá mó bonito Mó planão aqui, mó bonito, né, véi Que legal, né Mas nossa casa na árvore vai ser melhor Cuidado com o Creeper, Dati Ó, não fecha a porta nem minha cara não, hein Vamos subir aí Não, não, sai No raio do zumbi quebra a porta Deixa eu ver se ele vai quebrar Verdade, ele quebra mesmo Faz as camas aí, faz as camas aí Vem cá, faz a cama Eu quero ver ele quebrar a porta Vem Me dá madeira aí, me dá madeira Ele não tá quebrando a porta por quê? Bora dormir e marcar o spawn Sabe o que que eu lembrei dessa música? Não Dorme, dorme Você vai saber Dorme Antes que escureça Antes que fique claro na minha casa Ah, Sweet Dreams aqui Sweet Dreams I'm waiting Ó, ó, delete Olha o que eu fiz Teto solar, véi Teto solar, né A caverna mais luxuosa que você vai ver hoje, galera Os bichos Ô, o Creeper não queima, né, véi O que que o Creeper não queima será, né, mano Ah, mas alguns bichos já foi, né, pelo menos Agir do céu Cheguei pra ser o buraco que tem aqui, véi Onde você tá? Que isso, cara Parece que quando você tá magrinho Daí você levanta o braço e fica o buracão do suvaca Não parece, não parece? Ó, delete Eu tô pegando aqui todos os recursos da nossa casa Que pegar uma monta de pedra Pegar os carvão que tiver E vamos sair em procura de uma nova casa, pode ser? Então, a gente Já que a gente vai fazer uma casa na árvore A gente tem que, provavelmente, achar uma árvore bem grande, né, véi Ó, carvão aí Ah, a gente pode tentar procurar uma jungle, né? Ou a gente pode fazer a nossa própria árvore Plantando muito amor e carinho Renato Zona Não, mas, tipo Não, a gente vai a nossa própria Nossa, meu Deus A gente pode fazer a nossa própria árvore Mas, tipo, na jungle seria melhor Porque já tem um montão de árvore junto, né? Pô, e dá pra fazer vários caminhos Então, eu tô ligando, tipo, de outra árvore A gente pode fazer várias coisas Tipo, por exemplo Na outra árvore é a minha casa E na outra árvore é a sua casa Aí a gente faz um caminho, assim, sabe? É, eu acho que seria bem legal A gente pode fazer isso, sim Pô, você tá mó verdinho o mapa aqui Tá mó bonito, Elidio Você viu? Eu vi Ó, eu tô quebrando as fornalhas aqui Cuidado com o Creeper, Elidio Ó Ah, lá, lá, ó Tu viu a girando aquele idiota? Eu vi Apertou o zoom sem querer aí Ligou o rato sem querer Aqui, ó Aqui tem coragem Boa Bate o mínimo Vai, me empurra no Creeper mesmo, seu bobo Eu não fui empurrar, não Fui pegar o Creeper Tá, ó Cadê você? Tô aqui, ó Eu acho que a gente Nossa, olha que manteiga bonito, Delet Bora ver o que tem atrás dela? Tem mais pedra, né? O Minecraft, cara Que merda? Vou subir em cima dela Vou falar que eu sou o rei do mundo Vai lá, vou filmar aqui debaixo, então Ó, eu acho que como No primeiro episódio Eu que tô gravando Eu acho que você pode escolher a direção Que a gente vai explorar E daí no próximo episódio Se tiver que explorar Eu escolhi a direção de novo Eu vou aumentar um pouco o chunk aqui, Delet Tá, Delet Coloquei 16 chunks Também pra ver bastante coisa, ó Pra lá tem mais árvore Pra lá parece um lugar bem plano Aqui, cadê você na montanha? Vou subir em cima da montanha aqui Eu tô aqui em cima da montanha Vou gritar LG do céu Oi Você não vai acreditar O que que tem ali longe? Nossa, tem uma praia ali O que que tem? Cadê você? Aqui, ó Aqui, tá vendo eu pulando aqui? Sim Tem uma jungle lá longe, véi Sério? Calma, deixa eu subir aí Olha, Delet Ali tem uma prainha bonita Ali com as árvores de spruce Aquelas árvores bonitas pra pegar, né? Ih, velho, olha lá Sabendo a jungle lá, ó Olha, tem jungle pra lá Deixa eu aumentar o chunk E ver mais ainda, Delet Eu vou ser louco, Delet Botei 36 chunks Eu não tô nem aí Tá ravinou na chugante Ô, se lagar, desculpa, tá bom? Que eu botei bastante chunk Ai, lagou Gente, o meu FPS vai tá um pouquinho baixo Por causa que eu tô a 64 chunks E, ó Pra cá tem uma Vê uma de spruce Bem bonito, ó Ali tem as montanhas Olha o tamanho dessa jungle, Delet Vai dar pra fazer uma casa na árvore bonita, né? E olha o que eu achei ali, ó Tem um barco naufragado Sério? Dá pra não explorar lá, véi Sim Quer ir lá agora ou você quer ir pra outro lugar? Mano, olha lá Tem uma ravina gigante pra lá também, ó Deve ter bastante minério pra lá, gente Uou, a ravinona Dá pra gente deixar bastante coisa, né? E pra cá? O que que tem pra cá? Vamos descer, Delet Olha lá na frente Delet, a vila ali Ih, velho Caraca, valeu a pena a gente deixar assim? É, mas deixa eu diminuir, né? Porque meu PC não vai morrer, ó Botei 16 de novo pra ficar jogável E vô, vamos pra lá? Vamos, vamos, vamos Tentar descer aqui com cuidado Até deu um bagulho de carregar os chunks de novo, né? Pra não ter perigo de ficar lagado, né? Delet, tem um F3 mais A Ó, por falar nisso Ó, você tá lagado Eu tô com bastante render distância ainda, tá ligado? Pra mim tá bem bonito, véi Eu tô com 16 aqui Ó, uma coisa bem legal Pra você que joga Minecraft Você mexer na render distância e dá uma lagadinha Aperta F3 mais A Na mesma hora que recarrega os chunks Hum, vamos lá Ô, LG, é uma coisa boa que dá pra lançar aquela vila A gente já tem comida infinita, quase Não é infinita, né? Vamos morar um pouco lá Até ter recurso, né? Que você acha? É, a gente vai ter bastante pão Uh, verdade Nossa, mas é bonita essa vila, né? Cara, eu adorei esse Minecraft Quando o Minecraft atualizou pra ter as vilas mais legais, né? Cara, eu gosto muito de village É que a gente é bem sozinho no mundo E ter os villagers é bem legal, né? Que bonito Tô chegando aqui na vila, hein? Chegou, calma aí, tô chegando Calma aí, calma aí LG do céu Cadê você? Tem uma ravinona que corta a vila no meio, vai 3x que você não pula na ravinona Ah, eu não, até eu subi Duvida quando eu tô pulando daqui pra lá Eu pulo daqui até aí e não cai, duvida? Se você colocar um bloquinho, eu acredito Eu tô com medo Coloca o bloquinho já Coloca o bloquinho já Coloca já o bloquinho É que tá no hardcore, né? Tá, delete Eu vou pular Vai lá, gente, vai lá Ah, não chegou Ah, tem arco Que susto, velho Tá tirando, mano? Te enganei, te enganei, né? Falei falar Fiquei em choque, né? E o que que é essa? Falei agora ali Ah, de cenoura Vamos esperar crescer Da gente pega, beleza? Ó, tem trigo aqui Tem um iron golem ali, né? Que mais? Tem cavalo Tem água Aqui é o que? Aqui é beterraba Vamos esperar crescer Tem um cavalo pequenininho também Que fofo Tem villager pequeno Tem tudo aqui nessa vila Eu acho, Delete, que seria uma ideia legal A gente... Ó, um baú Vem cá, Delete Vem cá, tem coisa pra você Toma Ô, louco, velho Toma Tem capacete, mas eu não vou usar capacete não Porque eu gosto do nosso skin Toma aqui, pão Joga fora esse capacete Que mó inútil Vixe, vai ficar de novo já de novo, velho Chegou as camas Não, mas qualquer coisa A gente tem a cama dos villager aqui Vamos tentar dormir Antes que esclareça mais, tá ligado? Aí evita de nascer mob Então, a gente só consegue dormir Depois que os próprios villagers dormir Ó, eles começaram a dormir Acho que já dá Cadê você? Vem cá Tá, já estamos dormindo aqui, né, Delete? Vamos procurar por mais baú aqui, ok? Nossa, mas é bonita essa montanha? É, eu tô catando o seco Nossa, Delete, olha ali O que é que é do C? Tem o... Cadê você? Ó, aqui atrás do laguinho da pesca Ó, tem o bioma das madeiras bonitas ali também Aranha já? Não matei não, velho Eu tô correndo dos bichos só Que eu tô com medo Eu queria a linha Ai, eu dei dano aqui, velho Os villager tá nadando aqui, Delete A gente já vou fazer pão Beleza Não vou fazer não Tem carne aqui ainda Nossa, essa casa aqui é bonita, hein Ô, Delete, essa aqui vai ser minha casa Ah, só porque ela tem sacadinha Olha ali em cima, que bonito É, vai segurando Ó, tem batata, tem pepita de ouro Tem tudo Só não tem aranha aqui Que eu queria achar aranha Ô, Delete Então, ó Estamos um pouco bem habituados aqui já na vila Temos fornalha, cama, carvão, comida A gente tem quase que a gente precisa Até um pouquinho de armadura, né O que você acha da gente explorar aquele barco lá E ver se a gente acha diamante Ou alguma coisa do tipo Uh, eu acho uma boa, mano Vai ter um mapa do tesouro, LG Beleza, então bora lá no barco? Você tá com espada aí? Tô Então bora, vai Ô, Delete Antes, esqueci de comentar, né Mas é muito importante que o pessoal Deixe like nesse vídeo Pra continuar a série E a gente tá com um negócio nos nossos canais Que todo vídeo que a gente bater 7 mil likes A gente vai tá dando membro Pro pessoal do chat, né No canal dos dois, né, Delete Dando membro e fazendo desafio, velho É, vai ter desafio também, mano Comendo o novo cru Raspando o cabelo também É Dando soco no monitor até quebrar, né É, jogando água no PC É, quebrando o prato da cozinha escondida da mãe Brincadeiro Mas então, bora lá então, Delete Bora, bora, vamos lá Bora então Mas a gente vai chegar lá só no próximo episódio Que vai ser lá no seu canal Então todo mundo passa lá E ó, link na descrição Passa lá, é nóis E vem cá, Deletinho Oop Oop